Cavalaria da Polícia Militar prendeu um trio suspeito de tráfico de drogas na região do bairro Ribeirão do Lipa, aqui na capital. Quem traz os detalhes é o repórter Franciel Almeida. Meu Deus do céu, hein? Pesou a viatura aí na hora, hein? Pesou não? Balança aqui a fofa. Nesse momento, viatura da Polícia Militar, Cavalaria de Cuiabá, trazendo três suspeitos até a central de flagrantes. Uma mulher e dois homens, os três suspeitos de tráfico de drogas na região do Ribeirão do Lipa. Moça, o que é entorpecente? Tem alguma coisa a ver? Ou lugar errado, hora errada? Como que funciona? Tem passagem pela polícia já? Primeira vez aqui no CISC? E aquele tanto de entorpecente ali? Sabia que você estava naquela casa? Aquela droga ali, tem alguma coisa a ver? Não tem? Tem passagem pela polícia? Esperava a chegada da cavalaria ali na casa? E você, jovem? Tem nada a ver com o lado, não. Tem nada a ver, não? Lugar errado, hora errada? Tem passagem pela polícia? Três suspeitos, mais um que foragiu, todos identificados. Nós transitávamos pelo bairro Ribeirão do Lipa, quando visualizamos dois indivíduos na frente de uma residência já conhecida, né? Por boca da gorda, e nós fizemos a abordagem dela ali, na hora ela tinha um tablete de substância análoga, maconha. E durante a entrevista aí, perguntando a origem do entorpecente, ela informou que o proprietário estava no fundo da residência dela, aguardando ela receber o dinheiro de um outro indivíduo não identificado para levar para ele até o local. Nós entramos na residência, o indivíduo tentou foragir, fizemos a abordagem dele, e a partir desse momento da abordagem dele, ele começou a relatar para a guarnição três pontos distintos onde ele guardava o entorpecente. Um era num tambor, numa região de mata, próximo ao local, localizamos lá toda essa maconha, e na residência dele foi localizada a passa-base. Ele informou também aí o indivíduo que era responsável por guardar o dinheiro e uma parte do entorpecente. Deslocamos até a residência dele, o indivíduo tornou zelado. Na hora que ele verificou pelo sistema de monitoramento dele que a guarnição aproximou da residência dele, ele pulou o muro, rompeu a tornozeleira e deixou a tornozeleira jogada numa região de mata. Na casa dele foi localizado mais um tablete de maconha. As imagens, Evaldo Santos, apoio técnico Moisés da Costa, França Almeida, para o Balanço Geral.